Mais um ano na pista bonitão, Fabiano GB que é o patrão Uma chuva de couro e no roupão, minha casaca que tá um porradão Tô caninja a pique de montão, minha sobrinha tá um tapassemão Sem falar no meu enfeite de mão, mais um ano chegando de bondão Na saída discurso do patrão, logo após vem a nossa oração Deu a hora pode abrir o portão, todos juntos na mesma emoção O Ibema já é nosso lugar, e a bem-feito tá longe de acabar Porque Deus é o dono do lugar, no coreto eu só quero zoar As bem-feita e mascote vem também, componente já na casa dos cem Quer fechar com a turma vem que vem, nunca fazendo mal somente o bem A bem-feita chegou foi pra ficar, tudo pronto pros fogos estourar Se liga no papu que eu vou dar, sou bem-feito e não vou mais parar Sabe por quê? A bem-feita é a maior de campo grande, respeita a porra Porque bate-bola tá bravo, porque a bem-feita é pica Porque nosso bonde tá todo ano na pista Porque bate-bola tá bravo, porque a bem-feita é pica Porque nosso bonde tá todo ano na pista Mais um ano na pista bonitão, Fabiano GB que é o patrão Uma chuva de cores no roupão, minha casaca que tá um porradão Doce a ninja aplique de montão, minha sobrinha tá um tapa sem mão Sem falar no meu infete de mão, mais um ano chegando de bondão Na saída discurso do patrão, logo após vem a nossa oração Deu a hora, pode abrir o botão, todos juntos na mesma emoção O Ipema já é nosso lugar, e a bem-feita tá longe de acabar Porque Deus é o dono do lugar, no coreto eu só quero zoar As bem-feita e mascote vem também, componente já na casa dos cem Quer fechar com a turma, vem que vem, nunca fazendo mal, somente o bem A bem-feita chegou, foi pra ficar, tudo pronto pros fogos estourar Se liga no papo que eu vou dar, sou a bem-feita e não vou mais parar Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Bate-bola tá bravo, porque a bem-feita é pica Porque nosso bonde tá todo ano na pista Porque bate-bola tá bravo, porque a bem-feita é pica Porque nosso bonde tá todo ano na pista Porque bate-bola tá bravo, porque a bem-feita é pica Porque nosso bonde tá todo ano na pista